E quem nunca dirigiu o viajar, tudo tocou a tela toda, até o trecho estava no pai de Alucardia. Quem nunca roubou essa cidade, e todos voltavam... Quero ler você dançar! Tinha saudade, esse fui eu, já foi. Hoje. Chorei na calçada, a luz me esperava hoje. E hoje. Só te chamou uma mensagem dizendo assim, você é louco? Eu conf nicho! E pra gente voltar? Você vai ter que nascer de novo, bebê!? Vem pra tudo vai! 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 Até a próxima vida, mas se liga. Cie reminding, vai es einem Gefühlthan, e celebra que eu só tô tudo sombrando... É a próxima vida, mas se liga, se derrubar esse donto aí, ser defensa me diga. É a próxima vida, mas se derrubar esse donto aí, ser defensa me diga. É a próxima vida, mas se derrubar esse donto aí, ser defensa me diga. É a próxima vida, mas se liga, se derrubar esse donto aí, ser defensa me diga. É a próxima vida, mas se liga, se derrubar esse donto aí, ser defensa me diga. É a próxima vida, mas se liga, se derrubar esse donto aí, ser defensa me diga. É a próxima vida, mas se liga, se derrubar esse donto aí, ser defensa me diga. Agora eu vou botar aqui um forrozão pesado aqui pra vocês.